O Presidente da Câmara de Coimbra participou em um debate sobre os problemas da baixa com os comerciantes. Foi uma excelente reunião com a casa cheia, portanto as pessoas estão interessadas, estão preocupadas, apresentaram inúmeras propostas e soluções e eu acho que temos material para trabalhar. Enfim, foi feito um diagnóstico que já é conhecido, a generalidade das soluções apresentadas também já eram conhecidas, mas é importante esta interação entre a Câmara Municipal e os seus munícipes para todos nós nos estimularmos uns aos outros no sentido de resolver os problemas da baixa. Estamos a trabalhar em conjunto para progressivamente resolver o problema de segurança, resolver o problema social, para trazer mais pessoas para a baixa e para facilitar o investimento privado na baixa, que também é essencial e que nós queremos estimular. Os principais problemas apontados pelos 60 comerciantes foram a insegurança, o consumo de droga, a falta de estacionamento, de limpeza, de transportes públicos e de iluminação. Não é só das instituições, não é só das associações, não é só dos comerciantes. No fundo temos que nos unir, potenciarmos, criarmos aqui, no fundo, um compromisso de grande grupo para que esta proatividade seja sentida e para que esta cidade comece a brilhar. Comerciantes da baixa preocupados com o futuro do Centro Comercial Aberto da cidade de Coimbra. Comercial Aberto da cidade de Coimbra.